Boa tarde, companheiros e companheiras. Nós sabemos que está bastante calor e que vocês, muitos de vocês, viajaram bastante de ônibus para chegar até aqui. Mas nós temos a honra de receber convidados internacionais que são representantes de partidos, que são parceiros nossos, parceiros do PT. E não é uma parceria de hoje, é uma longa parceria, especialmente aqui na América Latina e no Caribe. O PT tem uma política internacional ampla, plural, que nós nos relacionamos com muitos partidos em todo o mundo. Mas aqui, na América Latina e no Caribe, é a nossa prioridade política. Desde antes mesmo do PT nascer, já tínhamos relações políticas com membros desses partidos. Depois do nascimento do PT, continuamos. Até que, em 1990, o Lula, o companheiro Lula e o companheiro Fidel Castro tiveram a brilhante ideia de construir uma organização, uma articulação de partidos políticos, que se denominou o Foro de São Paulo, que já tem 25 anos. Foi logo depois que caiu o Muro de Berlim, que um montão de vocês talvez nem tivessem nascido naquele momento. Mas foi um momento de muita surpresa, de muito desafio para a esquerda mundial. E o presidente Lula, na época era presidente do PT, e o presidente Fidel tiveram a ideia de criar o Foro de São Paulo, juntando todos os partidos de esquerda, socialistas, comunistas, progressistas de maneira geral, que se opunham ao projeto neoliberal. Ao longo desses 25 anos, nós desenvolvemos relações cada vez mais estreitas com os partidos políticos que eram originalmente do Foro de São Paulo, mas também outros partidos políticos que, ao longo desses anos, foram ou aderindo ao Foro de São Paulo, ou mantendo relações políticas muito intensas aqui com o PT. Depois da vitória do Chávez, na primeira eleição do Chávez, que foi em 1998, a América Latina e o Caribe, ela foi varrida por uma onda progressista, uma onda antineoliberal, com a eleição do Chávez, depois do Lula, depois do Néstor Kirchner, o Evo Morales, o Tabaré Vázquez, no Uruguai, a Michele Bachelet, no Chile, o Rafael Correia, no Equador, o Fernando Lugo, no Paraguai, depois na Nicarágua, a Frente Sandinista retomou, ganhou as eleições, em El Salvador, a Frente Farabundo Martí, também ganhou as eleições. Enfim, nós tivemos um processo na América Latina e no Caribe, muito importante nesses últimos 25 anos, e que conseguiu constituir, no mundo como um todo, uma alternativa de projeto de governo, e de governos concretos, antineoliberais, apesar de todas as dificuldades que a conjuntura mundial sempre vem colocando para os nossos países. E esse trabalho, ao longo desses últimos 25 anos, na verdade, não de 25, 25 eu me refiro ao Foro de São Paulo, mas a política internacional do PT, de 35 anos, fez com que nós conseguíssemos construir sólidas relações de amizade, de solidariedade, de intercâmbio com partidos políticos de esquerda, progressistas, socialistas e comunistas, e que muitos deles conseguimos governar os nossos países e mostrar ao mundo que era possível fazer um governo, ou governos com inclusão social, com desenvolvimento econômico, com geração de emprego, com soberania internacional, fazendo com que a América Latina e o Caribe fossem um exemplo, uma região no mundo importantíssima em termos das políticas antineoliberais que nós conseguimos construir ao longo desses mais de 15 anos. Lógico, tem muitos desafios que nós não conseguimos dar conta nesses últimos anos, tem desafios para frente, tem o aprofundamento da crise mundial, tem os desafios que nós enfrentamos nos nossos respectivos países, tem a direita e os neoliberais que voltam a se reorganizar na nossa região, buscando ou nos derrotar eleitoralmente, ou nos tirar do poder, como foi o caso, no caso do Paraguai, do presidente Lugo, a partir de um golpe parlamentar, ou a partir de outras iniciativas articuladas com a grande mídia internacional, com o setor financeiro internacional e com o grande capitalismo transnacional. Mas, de qualquer maneira, nós, até o momento, sobrevivemos e conseguimos fazer com que milhões e milhões de pessoas, de habitantes latino-americanos e caribenhos, que nós somos mais de 400 milhões de habitantes, pudessem dar ao mundo um exemplo de sociedade, com inclusão social, com geração de emprego, com desenvolvimento econômico e, principalmente, uma região de paz. Aqui é uma região onde a gente não tem nenhum dos países que têm armas atômicas. O último processo que está ainda em curso de luta armada que existe, que é o da Colômbia, está num processo acelerado de construção de um acordo de paz, a partir do apoio dos países que dão garantias a essa negociação, como é Cuba e Noruega. Tem passos importantes sendo dados nesse sentido. E a própria participação de Cuba, esse processo permitiu que a própria participação de Cuba na OEA, na Organização dos Estados, na Cúpula das Américas, melhor dizendo, fosse possível, sendo que Cuba participou pela primeira vez no ano passado, ou foi esse ano? Foi esse ano, é que para mim parece que já passou bastante tempo. Foi esse ano, Cuba participou pela primeira vez da Cúpula das Américas e até o Raul Castro fez uma brincadeira. Vocês estão aqui há mais de 20 anos e agora que eu venho pela primeira vez, vocês só me dão sete minutos para falar, é uma sacanagem. Mas foi muito emblemático, porque perguntaram para a Dilma na Cúpula anterior, que se decidiu na Cúpula anterior, que Cuba ia participar dessa próxima. E a imprensa mundial perguntou para a presidente Dilma o seguinte, presidente, qual foi a resposta que os Estados Unidos deram quando vocês disseram que iam convidar Cuba para participar como membro pleno da Cúpula das Américas? E a presidenta Dilma respondeu para o mundo inteiro o seguinte, mas eles, não foi uma pergunta, foi uma decisão e eles vão participar e nós não perguntamos para os Estados Unidos se eles deviam estar aqui ou não. Nós, os latino-americanos e caribenhos, sabemos que Cuba faz parte da nossa região e como o país vai participar e foi o que aconteceu esse ano. Bom, esse processo todo, é claro que não é um processo simples, é cheio de contradições, é cheio de desafios, é cheio de avanços e retrocessos, como qualquer processo político e democrático do mundo. Mas nós temos aqui, para compartilhar a experiência, em especial, a experiência relativamente à organização das juventudes, nós temos aqui muitos amigos e amigas e amiga que vieram a convite nosso participar para fazer uma rápida fala e depois a gente vê umas cinco, seis pessoas para fazerem perguntas, para compartilhar essa experiência. Eu vou pedir para vocês... Espanhol. Nós falamos português. Quem sabe um dia o idioma da nossa região será o portunhol, mas por enquanto nós temos que buscar nos entender, eles o nosso português e nós o espanhol deles. Então, nós temos aqui, ao meu lado, o Tomás Otávez. Palmas para ele, não é, gente? O Tomás é argentino, ele faz parte da Secretaria-Geral do Partido Justicialista, do PJ. Foi membro ou é membro? Foi, foi. Foi membro da Câmpora, é membro da Câmpora. Muitos de vocês conhecem, é uma organização juvenil na Argentina, importantíssima. E ele abriu um espacinho, fez essa grande gentileza de abrir um espaço na agenda dele para vir aqui hoje conversar com a gente. E é um momento importante na Argentina, que é no próximo domingo, uma eleição entre duas candidaturas, uma candidatura completamente neoliberal, que é a do Macri, e uma candidatura do nosso campo, do campo antineoliberal, que é a candidatura da chapa do companheiro Scioli e do companheiro... Zanini, é, Zanini, como dizem os argentinos. E ele fez essa gentileza de vir aqui compartilhar nesse momento importantíssimo. Aqui, lá, está como nós estávamos na beira do segundo turno o ano passado. É como se hoje fosse sexta-feira do ano passado, a 48 horas das nossas eleições. Nós temos também o Legerli. O Legerli é da Aliança País do Equador, que também é um país... Que vem sendo governado por um governo do presidente Rafael Correia, um jovem muito aguerrido, que vem também implantando um projeto antineoliberal, como na Argentina, com a companheira Cristina, e foi também com o companheiro Néstor. E ele vai aqui compartilhar a experiência importantíssima que tem de organização da juventude. Faz parte que se chama Aliança País. E temos a companheira Joana Ortega. A Joana, ela é vice-presidente da IUSE, que é uma organização mundial de juventude, ela pode falar melhor para vocês sobre a organização que ela representa. E também ela é da juventude, ela é do Paraguai. Como eu relembrei aqui, o desafortunado golpe que nós sofremos com o golpe contra o presidente Lugo, ela é membra de um partido que se chama Frente Guaçu. Então, ela também vai falar da experiência. E para não dizer que não tinha nenhum brasileiro falando, nós convidamos o Fernando Pacheco, que é assessor internacional da Secretaria Nacional de Juventude do nosso governo, trabalha lá com o nosso querido companheiro Gabriel Medina, o secretário nacional de juventude do governo da presidenta Dilma, que está um pouco adoentado, não vai poder participar. Depois o Pacheco conta para a gente e transmite o recado do Gabriel para vocês aqui. Então, a ideia é a seguinte, nós vamos passar a palavra para cada um deles, eles vão contar um pouquinho da experiência. O Fernando vai falar um pouco sobre as relações internacionais que são construídas, já foram sendo construídas ao longo dos últimos anos no campo da Secretaria Nacional de Juventude, e que o Gabriel e ele estão dando seguimento e aprofundando, e depois a gente abre uma rodada de opiniões ou de perguntas para os nossos convidados. Está bom? Então, eu vou passar primeiro para o Tomás, com a palavra, Tomás. Muito boa tarde, companheiros, companheiras. Vou tratar de falar despacio porque não vão entender, assim que me fazem cara e vou mais despacio. Primeiro e principal, saludar, e graças, agradecer a invitação à gente do PT, Mônica Valente, a Jefferson Lima, a Pacheco, ao amigo Leopoldo Vieira. A verdade é que estamos muito agradecidos e contentos de estar hoje aqui. Como bem disse Mônica, estamos próximos a dois dias, a uma eleição muito importante para nós e acho que também será e deve ser para vocês e para toda a região, porque este próximo domingo devemos ganhar e seguir construindo as políticas que venimos levando adelante. É uma situação muito difícil, muito parecida ao escenário político que vocês tiveram na segunda volta. Estamos muito perto, mas fazendo todo o esforço para que podamos ganhar e seguir construindo uma política popular em outro país. Antes que nada, saludar desde Argentina, saludos do secretário-general do Partido Justicialista, o companheiro José Otavio, saludar desde o companheiro de Relaciones Internacionales, Juan Manuel Aval Medina, saludar desde a agrupação La Cámpora, os diferentes companheiros membros da essa agrupação, que na qual sou parte, e saludar desde a juventude argentina, saludos da juventude do Brasil e do PT. A verdade é um prazer estar em estes espaços, estes congressos, e ver a tanta gente, tantos jovens, trabalhando. Nós temos claro que o melhor é o debate, dialogar e consensuar. Seguramente, vocês terão diferentes maneiras de pensar, ideias, diferentes necessidades em seus estados, mas isso é o importante de estes espaços, dialogar, consensuar, para tratar de lograr uma política comum, que é o que seguramente estão buscando. Nós fizemos isso, nós trabalhamos muito depois de 12 anos de governo e nos custou muito, mas por isso mais que nunca temos que ganhar agora este domingo. Perdão que me emociono, porque a verdade é que se chegamos a perder o domingo seria uma situação muito difícil, assim que pedo desculpas. Perdão, mas rapidamente, seguramente, alguns conhecem como foi o processo de Argentina. Rapidamente se los vou tratar de comentar. 2001, crise argentina, crise política, debacle de la Argentina, caída de la rua. Todo esto efecto de uma política neoliberal, de uma política de os 90, que vocês também viviam, esse efecto gerou que um governo caiga, e recordarão seguramente, em uma semana tivemos cinco presidentes, até que pudemos ter um companheiro peronista, Dualde, que levou a cabo um governo de dois anos, para nesse momento apareceu uma pessoa, um governador de um estado do sul, que ninguém conhecia, que se chamava Néstor Kirchner, que começou a mudar o país, que começou a buscar consensos, trabalhar uma transversalidade política para tratar de lograr e mudar o que venia passando na Argentina. E o logrou. Ganou no 2003 Néstor Kirchner e levou adelante uma das políticas, um dos momentos mais importantes que viveu na Argentina. Políticas de Estado. Ordenou o país, ordenou o país e logrou, nos primeiros quatro anos, recuperar a la Argentina. Em políticas sociais, logrou recuperar políticas de saúde, políticas educativas, levantou as banderas, que é muito importante para nós, que são as políticas de direitos humanos. Realmente foi um processo muito importante. Año 2007, renovación, o presidente Kirchner decide que vai a sua companhia de vida e sua companhia política, Cristina Fernandes de Kirchner, a que tome a aposta. Asume o governo Cristina, e Néstor, desde o partido, como presidente do partido, e comece também a trabalhar desde esse espaço. Pasado um ano, como é conhecimento de todos, Kirchner morreu, e isso foi algo que nos matou a todos. Foi algo muito difícil. E aí entram em jogo vocês, ou seja, os jovens, neste caso, nós, no país. Quando morreu Kirchner, Cristina encontra na juventude, em nosso espaço político, o PJ, a Cámpora e demais correntes, porque a juventude argentina tem muitas correntes. Talvez vocês veem como por medios e demais, o que é o PJ, o que é a Cámpora, mas dentro deles há muitas correntes. O movimento Evita, está Colina, está Martín Fierro, os descamisados. São todos companhiais que compartilham os mesmos objetivos, mas seguramente mais visíveis desde o PJ e desde a Cámpora. O que faz Cristina? A única maneira, o Sostén, as pessoas de confiança que encontram nesse momento, passam a ser os jovens. Por isso, insisto, é importante que sigam trabalhando, e chega o momento. Fomos os jovens os que começamos a ocupar muitos cargos do Estado. Muitos cargos do Estado. Fomos os jovens os que começamos a ocupar muitas estruturas de os partidos. Quando digo muitos, é muito. Muitos cargos ao nível legislativo. Nós chegamos a ter, temos todavía, ao dia de hoje, diputados nacionales. Temos 14 diputados nacionales, que na próxima legislatura vamos a ser 28. Temos ministros de Economía, temos secretarios de Estado, temos diputados nos estados, temos legisladores. É um projeto que foi crescendo e é importantíssimo. Por isso, é ideal trabalhar em conjunto. Em todo este processo, com Néstor e com Cristina, uma das questões que se profundizou, bem, o dizia Mónica, foi os primeiros encontros, essas ideias que começaram a trabalhar em conjunto Lula, Kirchner e Chávez. Eles seguida tiveram essa boa relação, como dizemos, essa onda, e começaram a trabalhar juntos. Foram os primeiros em pensar, Néstor e Lula e Chávez, essa patria grande, em trabalhar nessa patria grande, nessa América Latina unida real, verdadeira. Foram os que incentivaram o trabalho e criaram a Unasur. É importantíssimo isso, companheiros, que o tenham presente. para não aborrer e se querem os companheiros. para não aborrer e se derrubar e se derrubar e se derrubar e se derrubar. Não aborrer e se derrubar e se derrubar. E se derrubar e se derrubar e se derrubar. Que o pro é a direita, são os conservadores. Maurício Macri é amigo de Aesio Neves. Se falam por telefono, se reúnen. Ou seja, estão buscando a nós. São amigos de Piñera em Chile. São amigos da direita de toda a região. E eles sim estão organizados. Estão muito organizados. Então, é importante que ganemos nós para seguir construindo. Para seguir construindo esta patria grande e esta América Latina unida, como lo pensou Lula, Néstor e Chávez. Muchas gracias. Abraço, companheiros. Muchas gracias, companheiro Tomás. Muchísimas gracias por sua ponência. E é um depoimento muito tocante, porque vocês viram que ele se emocionou quando ele estava falando do risco que é perder a construção que foi feita ao longo desses últimos anos. Mas, nós, você, você sairá daqui, do Brasil, com toda a energia, a energia dos jovens petistas brasileiros e brasileiras para levar a sorte e que vamos ganhar no dia 22 de novembro próximo. Obrigado. Bom, eu vou passar agora então para o Gederli, da Aliança País, de Equador. Olá com todos, como estão? Bem. Não se me escuta? Bem? Bem, ok. Neoliberalismo. Ojo, neoliberalismo. Com esta palavra, arranca a revolução en el Equador. Todo este proceso neoliberal, lo nefasto, lo que não vale, lo que não existia, tudo o que lhe fizeram mal à direita, nasce no Equador, um processo revolucionário. Com gente jovem, muito ojo, gente jovem. Rafael Correa, antes de os 40 anos já, com ideias estabelecidas de um novo pensamento político, chega a ser o presidente dos ecuatorianos. Pasada esta noite, o neoliberal arranca uma proposta, um projeto para que o ecuador, do que estava aqui atrás, hundido, esteja hacia adelante e comece a crescer. A base fundamental, a creación de uma nova Constituição que abarque isto, homens, mulheres, pequenos, grandes, indígenas, afros, pluriculturalidade, nasce o projeto da nova Constituição e começamos a colocar em prática este projeto. Como o começamos a realizar? Como começamos a colocar em prática este projeto em cada um dos territórios? Primeiro que tudo, fizemos um diagnóstico. O que nós devemos fazer em cada um dos territórios é ter um diagnóstico de que é o que acontece. O que acontece? Absolutamente tudo o que acontece em cada um dos territórios, em nossas províncias, em nossos povos, em nossos cantones. E aí começamos nós a nascer com a política. Onde entramos nós? Quando inicia a revolução cidadã, há 8 anos, o 16 de enero de 2016, se cumple 9 anos da revolução cidadã. Wow! 9 anos, pouco. A PT, 35 anos. Increíble exemplo de formación para muitos países de nós que como jovens estamos iniciando. Felicitaciones a vocês, porque têm consolidado esta estrutura. Me encantou quando estábamos arriba observar a todos que gritaban un solo grito. O grito de essa revolução da juventude. Isso devemos mantener. Pode haver muitas líneas dentro de PT, mas o ideal é um só. É a revolução cidadã. Como dizia, que nós somos o presente da patria. Agora, para nós crescer, e podermos empoderar da política de cada um dos nossos países, temos que coadyuvar a accións, coordenar, buscar o engranaje com a experiência. Unimos estas duas fuerzas, experiência e juventude, e chegamos a ter uma administração perfeita, que é o que todo mundo añora, verdade? Mas isto sim o podemos fazer. Temos que buscar um acompanhamento necessário, onde que a experiência nos possa ensinar, onde que a experiência que aconteceu nos países, seja o exemplo de luta de nós, para poder seguir adelante. Siguendo com a organização do Equador, nascemos com a Constituição, seguimos, e vamos vendo o ámbito de equidade. Já não antes, o indígena e o indígena não trabalha, o indígena no campo, os cidadãos na cidade, não, não. Indígenas, vengan, trabalhemos, enséñennos a experiência de vocês. Muito bem, as mulheres, as mulheres na casa, não. Na Constituição, as mulheres, um porcentagem bem grande, 50% de mulheres, 50% de homens, a estar no Estado, nas entidades públicas. Logros conseguidos, e logo que é de as mulheres, e para vocês também. Seguimos com o processo da organização, e vamos construindo a patria, seguimos construindo a patria, seguimos construindo a Equador, que soñávamos antes. Por isso, o quão necessário é que as pessoas da terceira idade, de todos os países, de nós, de todos, de aqui do Brasil, eles, 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 como era o Brasil de antes, e como é o Brasil de hoje, que é o que passou antes, e que é o que passou hoje. Não que nos indicam um vídeo, e que nos digam, nos comem ao cuento, com o vídeo, o vídeo, ah, já está passando, e ponto. Não, não. Que a pessoa maior, que a que viviu, na época, em cada um dos nossos países, nos conversa em nós. isso é a revolução da atual latinoamérica, a isso temos que chegar. No momento, aos nove anos, já, da revolução cidadã na Equador, Rafael Correa, o presidente, disse, já não vou, não vou a uma reeleção, eu me quedo. Mas a linha das pessoas que estão ao redor de nós, vai sair uma pessoa que vai estar a batuta coordenando as acções com a Secretaria Ejecutiva da Aliança País. Quando vemos que isto vai resultar, existe uma pessoa, esta pessoa foi um hito na história a nível mundial, e foi o exemplo para muitos dos países. quando nasce o projeto da Manuela Espejo da CETERIS, a CETERIS é uma secretaria de discapacidades para pessoas com discapacidades. Então, essas pessoas com discapacidades começam a ocupar roles em cada um dos ministérios, como vice-ministros, alguns ministros, pessoas com discapacidade. E aí, o exemplo tomado de muitos dos países para chegar com este projeto e agora é um plan piloto. Esta pessoa se chama Lenin Moreno, uma pessoa com discapacidade que foi vice-presidente no período anterior, conjuntamente com o companheiro Rafael Correa. Quando nós vemos que está funcionando a igualdade, que a funcionar a equidade e que todos estamos a um nível, não é o perfeito. Obviamente nos falta muito por fazer, temos feito bastante, sim. Mas aí entramos nós como jovens também, a formar parte com o granito de arena dizendo, nós proponemos isto, presidente, te proponemos isto. O presidente muito escuta a juventude bastante e vamos e começamos a trabalhar em conjunto. Um porcentagem bem alto de jovens no ecuador ocupam cargos fortes, mas foi um processo que nós temos venido ganando. É duríssimo que uma pessoa com a idade que nós temos que estamos ao mando de 200 ou 300 pessoas que têm entre um rango de edade de 45 a 50 anos. Difícil, super difícil, mas hemos logrado engancharnos, hemos logrado entrar aí e estar nosotros posicionándonos estas experiencias devemos compartilhar com todos vocês. para mim seria que tu vayas ao ecuador, que tu veas as experiencias e aprendas de nós como eu aprendo de vocês agora vindo aqui, de aprender vendo esta unidade, podemos intercambiar experiencias, hemos conversado com alguns companheiros de Argentina, Brasil, Uruguai, hemos estado platicando a forma de ver que este intercambio de conhecimentos, para que vayan, que vayan a outros países também, e que aprendan que é o que é o que aconteceu, e vengan a cá e repliquen, tal como nós aprendemos de vocês obviamente, estas experiencias vamos seguir guajando no tempo, a fin de que podamos ver que grupos saquen a outros países, porque éso necesitamos nós, nós não somente estamos aqui para coger a escalera, coger a brocha pintar, viva, 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 y nosotros no solamente vamos estar cargando las pinturas y las escaleras, tenemos que entrar a ser parte de la política nacional, debemos entrar a formar parte con decisión, con propuestas, con proyectos, y cuando lo hagamos de esta manera, créanme, que vamos a lograr estar en la palestra y proponiendo nuestras cosas en base a nuestras necesidades, en base a nuestros diagnósticos, pero como juventudes, vamos hacia allá, tratemos de llegar a esa juventud a lo alto y desde ahí coordinemos entre todos nosotros, hagamos fuerza, aquí si hay la mazorca, la mazorca, si saben lo que es la mazorca, la mazorca de maíz, el maíz que se le desgrana, milio, milio, seamos como el milio, milio, una sola, una sola, que nadie nos desgrane, que nadie nos desgrane, actuemos en una sola mazorca, en una sola mil, unidos, para que nadie nos pueda desgrana, esa unidad nos llevará siempre adelante, si, gracias, gracias, gracias con todos ustedes. Muchísimas gracias, Gederli, muy bonita su fala, y su nos incentiva a ustedes también, que van tener tres días por la frente, dos días, a pensar propuestas con ese espíritu que o Gederli falou, de construcción de solidariedad das juventudes, de intercambio, de unidad entre la juventud latinoamericana y caribeña. Fue una ótima idea para ustedes refletirem ahí, en estos dos días. ahora, ahora, yo paso para Joana Ortega, nuestra compañera, vicepresidenta de la IUSE, y miembro del partido Frente Iguaçu de Paraguay. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, voy a tratar de hablar devagar, si no, me hacen una seña para poder hablar más lento. Antes que nada, agradecer la presencia de... la invitación para poder estar acá presentes con ustedes, Felipe, nuestro presidente, estuvo hoy en la apertura y tuvo que retirarse porque tenemos también una actividad en Venezuela, entonces, él tuvo que ir para allá. Y, bueno, me quedé yo un poco para explicarles el trabajo que estamos haciendo desde la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, compartir con ustedes esa experiencia, invitarles también a sumarse a nuestra organización para construir con nosotros ese mundo que soñamos que va a ser mejor de la mano del socialismo. Estar hoy acá me recordó la importancia de la organización. Mi partido, el partido del que yo vengo, que es el partido País Solidario dentro del Frente Guasú, tiene 15 años de existencia, 20 años más joven que el PT. Y somos una céntima parte de lo que son ustedes, somos muy pocos, pero aún así veo que lo que nos encuentran son las convicciones y los valores que compartimos para transformar nuestros países, nuestra región y el mundo. Y verles hoy a ustedes realmente, como decía el compañero de Ecuador, cantando y hablando en una sola voz, me recordó la importancia de la organización sobre todo para los momentos difíciles que vive América Latina. tenemos el caso de las elecciones en Argentina que están difíciles que el compañero mismo nos comenta cómo un proceso puede retroceder si es que no logramos dar pelea y dar esa lucha contra la derecha neoliberal que se quiere instalar. También me siento muy cercana a la realidad brasileña, yo me crié y crecí en la frontera con Brasil, por eso falo un poco yo portugués, no, me hace sentir muy cercana a la situación que vive hoy Brasil y sobre todo porque desde el país al que vengo sufrimos hace tres años el derrocamiento por una vía totalmente ilegal de un presidente que fue democráticamente electo por el pueblo, por ese pueblo que sí creía y sí necesitaba un Paraguay que incluya a todos y a todas, al que viene del campo, al de la ciudad, al joven, al estudiante, a los adultos mayores y nosotros sufrimos ese retroceso en mi país. La experiencia que venimos viviendo en América Latina con una derecha que pretende trasladarnos a la edad media, sobre todo a las personas jóvenes, tiene que desafiarnos y alentarnos a estar más unidos, a ejercer más que nunca esa solidaridad latinoamericana, esa solidaridad de la patria grande para defender no solamente nuestros gobiernos, sino también nuestros derechos y nuestros sueños, porque algo que nos caracteriza a la juventud es la utopía y esa utopía, esa llama de la utopía es la que nos debemos perder y no podemos permitir que sea la derecha la que nos dispute esos sueños y esos proyectos que nosotros tenemos para el presente y para el futuro de nuestros países. Gracias. La construcción de la democracia muchos creímos que estaba superada. En Paraguay creímos que la democracia era una conquista que en el 89 cuando Stroessner se fue, cuando logramos derrocar al dictador la democracia estaba conquistada y sin embargo en el 2012 nos dimos cuenta que la democracia es un proceso que tenemos que defender en el día a día con más militancia y con más organización. La derecha en Paraguay no solamente saboteó cuatro años de gobierno nosotros en cuatro años de gobierno del presidente Lugo tuvimos más de 35 intentos de juicios políticos 35 iniciativas. Finalmente cuando ellos en 12 horas logran derrocar un presidente democráticamente electo uno de los motivos que figura en los documentos públicos como una argumentación del golpe parlamentario es un campamento de las juventudes latinoamericanas en Paraguay lo que a la derecha le molestó además de que nosotros estábamos trayendo al Paraguay salud gratuita que antes no existía educación que antes no existía acceso a derechos sociales a la derecha incluso le molestó que osemos encolgar las banderas brasileras argentinas uruguayas paraguayas venezolanas ecuatorianas en un mismo lugar incluso mencionan en el argumento una bandera con la foto del Che Guevara ese es el miedo que tiene la derecha el miedo que tiene la derecha con su discurso de odio es que nosotros podamos reivindicar las figuras que transformaron antes nuestra América Latina para que nosotros los jóvenes sigamos hoy transformando para construir ese futuro que soñamos quiero mencionar muy brevemente dos casos concretos que a Paraguay nos unen muy fuertemente con Brasil y sobre todo al Frente Guasú y hoy por eso me gustó mucho verle de cerca y conocerle a la compañera Glaze Hoffman porque ella fue una de las grandes defensoras de la renegociación del tratado de Itaipú en el Parlamento Brasilero si pudieran dimensionar la importancia que tuvo para Paraguay la renegociación de ese tratado yo les puedo decir como joven que hoy hay muchos jóvenes más que se van a la universidad porque la solidaridad entre el PT y entre el Frente Guasú fue posible desde los gobiernos de Dilma y de Lugo y hoy gracias a lo que nosotros recibimos de Brasil por esa renegociación del tratado que la compañera Glaze defendió desde el gobierno muchos jóvenes más van a la universidad porque todos los fondos que nosotros recibimos van a un fondo de educación para asegurar educación para los jóvenes paraguayos eso es lo que logra la izquierda articulada eso es lo que logra el socialismo en nuestros países y eso no podemos perder quiero mencionar un caso más reciente porque también la derecha logró instalar este discurso del odio acá en Brasil en Argentina y también en Paraguay y entonces hace un mes creo un poco más estaban muy ofendidos por las declaraciones de la presidenta Dilma cuando dijo que lo que acá pretendían hacer era un golpe a la paraguaya entonces salieron allá como acá los medios de comunicación y salieron los partidos de derecha a decir que Brasil estaba violando la autonomía paraguaya no lo que nosotros estábamos demostrando es que el golpe es golpe en Paraguay es golpe en Brasil es golpe en Uruguay y donde intenten hacer un golpe vamos a estar ahí los y las jóvenes para defender nuestro derecho de la defensa de la democracia entonces compañeros en suma decirles que la organización es la única herramienta que nos va a permitir defender nuestras conquistas y nuestros derechos que la organización de nuestras fuerzas políticas sin duda pueden conducir a un futuro mejor del presente que estamos edificando de la mano de nuestros compañeros y compañeras y que son nuestros partidos los que sin duda unidos en la solidaridad de la patria grande de América Latina van a transformar la realidad de muchos jóvenes que hoy no pueden estar acá con nosotros discutiendo porque todavía no tienen acceso a alimentación a vivienda a salud y educación nuestro desafío como jóvenes tiene que ser que en 5 o 10 años todos esos jóvenes puedan estar con nosotros en este tipo de encuentro discutiendo y como decía el compañero Lula hoy interesados en la política haciendo política para transformar nuestras propias realidades y sobre todo desde la juventud de socialista y desde la UCI manifestar nuestro compromiso en acompañar también el proceso brasileño y ayudarles en lo que podamos para estar siempre conectados y trabajando unidos finalmente les quiero decir que tenemos que organizar nuestra rebeldía y como decía el Che Guevara seamos la pesadilla de quienes pretenden robarnos nuestros sueños hasta la victoria siempre muy bien Joana muy bien muchas gracias ustedes ven que lo que es la importancia de usted tener gobiernos progressistas que tienen los mismos ideales y los ejemplos que ella dio sobre la revisión del tratado de Itaipú del cual tuvo importancia grande la participación de la Gleice de la Gleice Hoffman que estaba aquí por la mañana como fue importante la revisión de este tratado para la garantía de la educación de la mejoría de la educación en el Paraguay entonces la integración entre nuestros países y principalmente entre nuestros pueblos es uno de los valores que nos debemos cultivar como la Joana le preguntó bien estamos juntos y vamos volver a governar el Paraguay con la vuelta de un gobierno democrático y popular como el del presidente Lugo ¿Viu Joana? Gracias yo voy a pasar ahora para el Fernando Pacheco para el hablar un poco aquí del Brasil para el actualizar los informes de la nuestra política internacional en la área de juventud en el ámbito del nuestro gobierno Gracias Mónica agradecer antes de todo do convite de la juventud de la juventud militante político y es un espacio de leitura formulación militancia y ativismo que yo tengo un profundo respeto que yo siempre soy alegre de volver este es mi último congreso amigos que militar de la juventud viable y tentador y tentador para la juventud por que no decir de alternativa popular de poder creo que eso es una cosa que nosotros debemos reforzar y celebrar en este congreso de juventud del PT que es un momento que nosotros mostramos para la sociedad y para nuestra militancia como un todo que el PT continúa siendo un partido joven un partido que se renova y un partido que tiene potencial y condición de representar una alternativa de futuro para el Brasil y contribuir con nuestros parceiros latinoamericanos para el avance de un proyecto social popular y democrático para nuestra región por lo motivo de nuestra mesa haber comenzado con algún atraso pasando las 18 horas voy a permitir usar dos chapéus aquí no solo el papel de hacer los informes de gobierno pero hablar un poco también como militante del Partido de los Trabajadores pero tengo que cumplir un poco la función institucional de hacer un balancio y prestar contas al Partido de los Trabajadores del trabajo que viene siendo realizado de la Secretaría Nacional de Juventud ya que todos hicimos un poco de una trayectoria de estos últimos años de la izquierda de la América Latina es bueno hacer la trayectoria de la SNJ cuando nosotros assumimos el gobierno no había un órgano específico de política de juventud en el gobierno federal en algunos países latinoamericanos estos órganos ya tienen 30 25 20 años pero el Brasil administrado por los neoliberales y administrado de la izquierda nunca hubo interesante nunca hubo conveniente que hubiera un órgano que se dedicase exclusivamente a hacer política de y para jóvenes y el PT por tener consciencia de la importancia que esta generación tiene para el desenvolvimiento y para la continuidad de un proyecto popular ya comenzó a pensar política para jovens incluso antes de entrar en el gobierno la Secretaría Nacional de Juventud decorre de un proyecto que se llamaba Projeto Juventud que estaba localizado dentro del Instituto de Cidadania liderado por el compañero Luis Inácio Lula da Silva que mucho nos honró hoy de mañana abrindo nuestro Congreso y ahí en 2005 en paralelo con la creación del Estatuto de la Secretaría Nacional de Juventud creamos también un Conselho Nacional de Juventud que es un instrumento de participación popular y de presencia de las juventudes que va a trabajar paralelo y conjunto con el gobierno en la lectura en el diagnóstico en la movilización y también en la construcción y la formación de políticas públicas de juventud hoy cuando nos olamos para la trayectoria que corrió el gobierno con todos los conselhos con todo lo que fue creado parece muy natural pero en aquella época en aquel momento histórico eso representaba una decisión política sobre todo sobre cuál era el papel del gobierno en el diálogo con la sociedad y en la creación de la sección de la sección de la sección de la sección nacional de juventud fue fundamental y protagonista inclusive las formaciones sobre el projovem no emergían de un escritório burocrático en Brasil sino de las funciones que eran propuestas por el conselho nacional de juventud y esa es la sección que la sección de la sección nacional de juventud fue creando varios ciclos que ella ya vivió la conferencia nacional de juventud de 2008 que acontecia en paralelo con la implantación del projovem después del ciclo de la conferencia de 2011 que coincidió con la tramitación y la movilización para el estado de 2013 que coincide con el balancio del programa juventud viva que ataca aquella que es la chaga más vergonosa de la política pública de juventud en Brasil que es la violencia contra la juventud negra yo creo que es importante a gente resaltar y hacer cada vez más la denuncia de lo que acontece contra la juventud negra del Brasil en especial en un día de consciencia como hoy un 20 de novembro esos ciclos fueron projetando a Secretaría Nacional de Juventud como una referencia no solo para los otros órgãos de gobierno no solo para las organizaciones de la sociedad civil brasileña mas también en un plano internacional y desde el primer momento el Brasil tiene estado representado en fóruns internacionales sean fóruns regionales como la reunión especializada de juventud del Mercosul como la reunión del grupo ad hoc de juventud de la UNASUL como la Organización Iberoamericana de Juventud como los múltiples fóruns multilaterales globales promovidos por las agencias del sistema ONU y por el enviado especial de juventud de la ONU para poder presentar este modelo no solo de porque la forma de hacer las cosas y eso tenemos que tener claro en un momento que todo es tecnicismo todo lo que vamos a hablar de la política macroeconómica más intensa de diálogo con la sociedad civil para poder estar engajado en estos fóruns internacionales estamos trabajando con instrumentos con técnicas con plataformas que sejam capaces de dar representatividad de juventud não só para as organizações sociais, mas também para as organizações políticas. E acho que aí a gente precisa fazer um reparo na discussão que foi feita no Brasil sobre o papel dos partidos políticos. Nós temos a juventude do PT, que está reunindo hoje cerca de 500 delegados num Congresso Nacional que mobilizou milhares de jovens Brasil afora. E que a gente sabe que o PT como organização é uma organização que tem 1 milhão e 700 mil filiados. Essa não é uma organização desprezível do ponto de vista do diálogo social do Brasil. E é preciso que nos momentos que o governo se dedica a dialogar com a sociedade, se dedica a dialogar e criar representações sociais para fora do Brasil, que a instância partido político também seja uma instância respeitada e que faça parte da consertação em torno da construção do que é a posição do Brasil internacionalmente. E eu acho que isso é um debate que ainda está em disputa, não está dado e que a juventude do PT no próximo período, que aí eu acho que a gente está aí prestes a ter mais uma troca geracional na direção e na liderança da agenda política da JPT e eu acho que está na hora de muitos de nós tocarmos a bola. E parte do desafio que se coloca para a juventude do PT é esse, de conseguir cada vez mais pautar para os nossos governos, para os nossos companheiros que estão lá incumbidos de tarefas de governo, a necessidade de abrir, engajar, mobilizar e criar o ativismo em torno de temas importantes e cruciais para a juventude. Agora, mudando um pouquinho o chapéu para o chapéu do militante, acho que tem outro balanço importante de ser feito, que é o balanço dos últimos quatro anos da militância, do ativismo e da solidariedade internacional da juventude do PT. Nós herdamos já um legado importante da atuação nacional do PT, que eu acho que, como a Mônica fala, é anterior ao Foro de São Paulo e, na minha opinião, é anterior à fundação do PT. Acho que desde o momento que as gerações que nos antecederam e que muitos nos orgulham de sermos herdeiros dela tiveram que se exilar do país e começaram a abrir fronteiras de diálogo com partidos progressistas e movimentos progressistas, não só da América Latina, mas também da Europa, dos Estados Unidos, nos laços de solidariedade que permitiram que a esquerda brasileira sobrevivesse ao momento de exceção que foi vivido, de 64 a 85 no Brasil, muitos dos nossos companheiros já começaram a construir essa trajetória de solidariedade, integração e cooperação partidária que o Brasil foi herdeiro. E o Foro de São Paulo é uma concretização de todos esses movimentos, de todos esses contatos que foram abertos, e uma coisa que nós podemos ter pleno orgulho de ter sido parte, de ter sido fundador e de ter participado do Foro de São Paulo. E isso é uma coisa que a juventude do PT valoriza muito, por isso que sempre fazemos esforços, sabendo das dificuldades vividas pelo nosso partido, de estar presentes nesses fóruns, sempre fizemos esforços de priorizar o Foro de São Paulo, de estar sempre presentes com uma delegação de juventude fundamentada, disposta a trocar e conhecer cada vez mais as realidades e aportar solidariedade aos nossos partidos irmãos aqui da América do Sul. Abrimos também outras frentes de diálogo, que até hoje permanecem viva, da qual a IUSE é uma representante muito importante, que nós somos eternos amigos da IUSE, em que pese ainda não tivemos feito uma opção de sermos membros plenos, temos uma relação de amizade que data de longa data, e eu tive o prazer de representar a JPT em alguns momentos desses diálogos com a IUSE, bem como com a FMJD, que lastimavelmente não está aqui hoje, mas que por meio do Partido Comunista de Cuba e por todos os partidos comunistas da nossa região tem um diálogo muito proveitoso e exitoso com a FMJD, que tem repercussão em outros espaços de militância da nossa organização. Abrimos um diálogo cada vez mais próximo com o Partido Comunista da China, e já temos um programa de intercâmbio que leva jovens brasileiros para conhecer a experiência chinesa e que a gente está se preparando agora para criar a contraparte disso no Brasil, que é receber jovens chineses para dialogar com o PT, e eu acho que é um programa que vai durar, como tudo que é planejado na China por muitos séculos e muitas décadas, a gente espera que essa avenida de cooperação permaneça aberta, e também abrimos, pouco a pouco, alguns espaços de diálogo com juventudes de partidos que estão no governo na América Latina e não necessariamente participam de nenhum desses foros. E eu acho que aqui o companheiro Tomás, representando o Partido Justicialista, representa mais um amigo desse diálogo que por meio da Copal da Conferência Permanente de Partidos Políticos da América Latina é outro espaço que nós podemos construir esses laços de solidariedade. E aí eu coloco para mim o que é o grande desafio deste Congresso, deste momento de discussão da juventude do PT. Como nós tivemos o mesmo processo de socialização e de engajamento de jovens brasileiros em processos internacionais pela via do governo, o PT tem que continuar cada vez mais trabalhando para que o debate internacional do PT não seja mais o privilégio de uma elite burocratizada do partido, que seja uma porta aberta para toda e qualquer militante participar e se engajar nesse processo. Porque como nós tivemos essa grande jornada de êxito, de sucesso da esquerda latinoamericana nos últimos anos, é bem provável que em alguns momentos nós vamos viver momentos de baixa em que a solidariedade entre nós vai ser cada vez mais necessária para manter a resistência e manter vivo o êxito do projeto continental autônomo de poder popular que nós criamos. Isso aí vai exigir de nós que não seja a integração pensada não a partir de escritórios, não a partir de acordos, não a partir de tratados, não a partir de governos, mas sim uma integração dos povos. E isso só vai acontecer quando cada um de nós estiver incorporado, que nós não somos apenas cidadãos brasileiros, nós não somos cidadãos petistas, nós somos militantes latino-americanos comprometidos e responsáveis por um projeto político de autonomia. É uma tarefa grandiosa, mas eu tenho certeza que a militância que está presente aqui no Congresso de Juventude do PT tem força, tem ativismo e tem capacidade de militância de tocar adiante aquilo que nós já viemos construindo pelos últimos anos. Da minha parte, provisoriamente, como militante presente numa tarefa de governo, como é provisória toda a tarefa de governo, me coloco à disposição da juventude do PT para ser mais um sócio, mais um parceiro nessa trajetória. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando, e obrigada pelas ideias. Vocês têm aí muitas ideias que o Fernando colocou em relação a como a juventude do PT pode e deve se organizar para ter uma atuação internacional. Antes de passar a palavra para vocês, eu queria só ler uma mensagem da União de Jovens Comunistas de Cuba. Nós os convidamos, mas por diversas razões, eles não puderam vir e mandar uma carta. Eu vou ler traduzindo para todo mundo saber, depois a gente põe na página do Congresso e divulga. Mensagem de felicitação da União de Jovens Comunistas de Cuba à Juventude do Partido dos Trabalhadores do Brasil por ocasião de seu terceiro Congresso Nacional. Havana, 18 de novembro de 2015. Queridos camaradas, a União de Jovens Comunistas de Cuba, no marco do terceiro Congresso Nacional da Juventude do Partido dos Trabalhadores de Brasil, desejo enviar-lhes uma mensagem de solidariedade e irmandade a todos os delegados e membros desta organização. Em vocês se reflete o sentir dos jovens da América Latina e do Caribe, que trabalham para construir a pátria grande desde o Rio Bravo até a Patagônia, para tornar realidade os sonhos e os propósitos de alcançar uma sociedade mais justa, participativa e inclusiva, como sonharam os outros próceres da nossa América. Hoje, os jovens temos maior consciência sobre a necessidade de enfrentar juntos os desafios que se apresentam. Sabemos que só podemos desenvolver-nos alcançando a plena integração dentro e fora de nossos países. Estamos seguros que esta atividade contribuirá à unidade necessária para a unidade necessária de todas as forças que lutam por um Brasil melhor e permitirá fortalecer a unidade das filas da juventude e do PT e favorecerá a preparação individual e coletiva dos seus membros. Vocês são os verdadeiros protagonistas do presente. O futuro lhes pertence por direito próprio, por ser filhos legítimos dessa grande nação que é o Brasil e por encarnar o mais digno de seu povo, por lutar contra a desigualdade, contra o subdesenvolvimento, contra a discriminação e por sustentar as bandeiras do progresso e do antiimperialismo. Recebam, em nome da juventude cubana, nossas felicitações pelos êxitos alcançados, o reconhecimento aos companheiros e companheiras que já fizeram parte da organização e já não estão mais, aqueles que também já dirigiram e terminam sua missão e a todos os novos líderes que saiam eleitos. Buronacional da União de Jovens Comunistas de Cuba. Muito bom, é emocionante receber essa carta tão linda, além de receber os nossos amigos. Tem duas pessoas que já se inscreveram para falar. Um é o Tiago, do Rio, que está aqui ao meu lado, e depois a outra é a Clara Nanda. Então, vou dar mais ou menos uns três minutos. Calma, 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 calma. Primeiro, enquanto fala o Tiago, a gente, eu pego, eu tomo nota. Vocês têm crachá? Vocês podiam passar o crachá para cá, né? Tem gente que está sem crachá, eu vou te ajudar. Então, me ajuda. Então, fala aqui com o Fernando. Tiago. Obrigado. Boa tarde aí, minha gente, que veio de todos os cantos do Brasil. A Juventude do Brasil representada aqui nesse lugar. Um grande saludo aos irmãos que vieram de muito erro para estar compartilhando com nós. É um grande gosto de tê-los a cá. Muitas graças. E vou falar uma coisa que eu acho que a gente tem mais do que claro, né? Os Estados Unidos, historicamente, têm tratado de fazer da América Latina o quintal da sua casa. Os Estados Unidos estevem por trás de toda a tentativa de golpe que houve na América Latina. No Brasil, no Chile, sempre havia um dedinho da cia lá. E é engraçado que a tática do inimigo, quando ele quer conquistar, sempre se trata de dividir quem ele quer conquistar. Por essa razão, eu entendo que a principal bandeira, nossa como juventude, no Brasil e na América Latina, é lutar por uma maior integração latino-americana. E aí, se me permite, vou apertar a tecla SAP aqui, porque a mensagem que eu quero dar é para os irmãos e irmãs aí poder levar para o outro lado do continente. Bem, a juventude latino-americanas, hoje em dia mesmo o presidente Lula dizia que em uma conversação com o Pepe Mujica, dizia que eles concluíam que a juventude tinha que protagonizar os grandes mudanços na América Latina. E acho que não há maior mudanços em reascender o sonho bolivariano, reascender o sonho de uma latino-americana realmente inteira. E eu acho que isso passa por coisas que podem parecer simples, mas que de verdade seriam grandes passos. A primeira coisa, deveríamos lutar em todo o continente para que se abram as fronteiras, para que possa haver livre circulação de pessoas por Latinoamérica. Deberíamos também tratar de romper as fronteiras culturais. Em Latinoamérica falamos somente dois idiomas, mas isso é uma bachada gigante, porque aqui, por exemplo, temos dificuldade de estabelecer um debate e um diálogo por o idioma. Então, uma coisa que deveria ser um programa seria, os países que falam espanhol, terem o português como segundo idioma. E assim, todos poderíamos falar nosso idioma materno e poderíamos entendermos. Eu vou concluir. Uma outra coisa de igual importância. Não sei se o modelo europeu de integração continental seja o melhor modelo, mas eu acho que nós, em Latinoamérica, deveríamos caminhar para algo similar. Uma integração que se passe por o cultural, por o político, por o econômico. E aí, obviamente, para integrar econômicamente, ter uma só moneda, livre circulação de produtos, exige uma série de transformações em cada país. Mas, seguramente, na América da América mais unida, seguramente, será mais difícil de ser conquistada por os de arriba, os de norte, que tratam de fazer da América da América seu pato. E, ojalá, esse é o meu sonho, e quero compartilhar com vocês, e que vocês o levam a sua gente lá, é que a América, como diz na canção, que não me lembro de onde é, que a América da América seja, de fato, um povo ao sul dos Estados Unidos. Muito obrigada. Obrigada, Tiago, inclusive, por falar em espanhol. Clara Ananda, depois a Yanayá. Falei certo? Boa noite, eu sou a Clara Ananda, do Rio Grande do Sul. Eu não consigo me relacionar com roda. Eu faço parte de alguns projetos internacionais, hoje estou na Aliança Latino-Americana e Caribenha de Juventudes. Mas eu queria falar um pouco da experiência que a gente construiu aqui na juventude do PT, das relações internacionais. Eu sou a última nesse congresso do coletivo de relações internacionais que a gente construiu em 2005, que é onde eu conheci a Joana, faz aí já oito anos que eu conheço a Joana, desse processo que a gente construiu dentro da juventude do PT, e que conforme foi as gerações e as novas organizações, ele se modificou. Eu acho que a gente precisa resgatar algumas coisas, como o Pacheco colocou. Um que, cada vez mais, o PT e a juventude do PT tem que assumir a pauta internacional como cotidiana e natural. Então, uma mesa no congresso, ela não dá conta do que é de fato a questão das relações internacionais e a luta latino-americana, principalmente, que a gente vive e precisa que todo mundo entenda isso, que seja parte do nosso cotidiano, e não que em um momento a gente construa isso. Então, a gente vem construindo algumas propostas para a juventude do PT, que é construir de novo esse coletivo de relações internacionais, um espaço mais amplo e aberto, que a gente consiga, não só os que trabalham na área, mas que a gente possa construir uma política que a gente consiga sempre levar para os estados e trabalhar esse tema como importante. Outra questão é, inclusive, inclusive, a questão da liberação, inclusive, do secretário de relações internacionais. Isso é estratégico para que a juventude do PT consiga dirigir e ser o tamanho que é para todos os partidos da América Latina. A gente tem uma importância muito grande como o Brasil e a gente não tem essa dimensão. E a gente precisa ser, de fato, esse partido de esquerda da América Latina que a gente é, grande e forte, a gente precisa ter essa atuação. E eu queria só lembrar, e a Joana me emocionou muito, porque eu também estou no meu último congresso, mas ainda tenho dois anos para puxar a orelha dessa nova direção aí, sobre esse tema, que a gente teve uma influência muito grande nessas conquistas que a Joana falou no Paraguai. Quando o Lugo ainda não sabia se ia ser candidato ou não, a gente chamou o Lugo para conversar numa atividade do Fórum de Muitas Políticas do Mercosul. A gente foi para o Paraguai e conversou com diversas organizações que tinham dúvidas se o Lugo tinha ou não que ser o candidato. E o Lugo tinha dúvidas também da sua potência e da sua capacidade, com toda a sua humildade também nesse processo. E a gente forçou um debate dentro do PT, que o PT tinha que apoiar... ...ainda era o momento... ...a gente... ...sa opinião, e a gente fez com que o partido apoiasse o Lugo, a gente participou da campanha do Lugo como a gente participou em outros momentos, junto com a FAE, junto com outros professores. A gente ia participar do La Câmpora, a gente discutiu sobre participar agora, e a gente não teve essa condição. Então eu acho que a gente precisa reanimar a juventude do PT para essa tarefa internacional. E viva a pátria grande! Obrigada, Clara. É a Ianaia, depois a Vivido Tocantins. Uma boa noite a todos e a todas. Eu sou a Ianaia, sou de Sergipe, e componho a Direção Nacional da Juventude do PT. Acho que vai ficar um pouco difícil de ouvir, por causa do barulho das telhas, mas dá para entender direitinho? Ótimo. Eu tenho, na realidade, aqui algumas colocações para fazer com relação a algo que o Pacheco veio colocar sobre a SNJ. Não sei como é que está esse debate de relações internacionais na Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal, que acredito que a gente conseguiu cumprir um papel importante nessa secretaria quando a gente fez o diagnóstico da juventude brasileira. Mas eu queria saber se na SNJ tem um diagnóstico da juventude brasileira que está na América Latina. Porque a gente sabe muito bem que, às vezes, o jovem brasileiro sai daqui, vai estudar em outros países da América Latina, em condições difíceis de câmbio, em condições difíceis de conseguir financiamento. E aí seria interessante se nós tivéssemos um mapeamento para saber quem são esses jovens e tentar construir políticas públicas junto com os nossos companheiros dos outros países que constroem essa pátria grande com a gente. No mais, queria colocar o seguinte. Queria pedir para o companheiro Tomás Otaviz para falar acerca dos logros com as leis de direitos humanos de Argentina, porque, depois da ditadura militar de Argentina, vocês construíram leis muito importantes que, aqui no Brasil, nós obtemos logros. E gostaria muito de que falasse acerca disso. Também gostaria que o companheiro de Alianza País sobre a composição da Assembleia Nacional de Ecuador, que hoje é presidida por a companheira Gabriela Eva de Neira, que é jovem, e as construções da juventude que Alianza País que vem construindo dentro do governo de Rafael Correa, que a nós é um partido muito novo, Alianza País, e em Ecuador conquistou muitos logros, inclusive nas políticas públicas de juventude. E é importante para que aqui no Brasil tenhamos conhecido as políticas públicas para construíelas aqui. Sabemos como falar com a correlación de forças para construirmos os logros em nosso país. E, ademais, bem-vindos todos aqui no Brasil. Nós, da Direção Nacional da Juventude de PT, agradecemos muito que estejam aqui, construindo este debate importante para a construção da integração latino-americana, e para que todos os jovens da juventude de PT compreendam a importância da construção da juventude em toda a patria grande, porque nós estaremos caminhando juntos sempre. É a Viviane, do Tocantins, depois o Sorriso, do Rio. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero parabenizar essa organização, porque, através dos meios de telecomunicação, eu vi a reportagem na internet, no programa, no blog do PT, é a questão da relação da esquerda, do Partido dos Trabalhadores e outros partidos do Mercosul, e fora dessa linha do Mercosul, do Livre Comércio, que também segue a mesma linha de esquerda e que defende o social, que defende a igualdade dos seres humanos, da sociedade e do seu país. Um ponto importante que eu gostaria de colocar aqui também era uma pergunta para a secretária, a moça que faz parte da Organização Internacional da Juventude, sobre os jovens que saem aqui do Brasil para estudarem medicina, outros cursos, ou fazer pós-graduação, mestrado e doutorado em outros países, como é que é o apoio para esses jovens. Porque tem muitos que saem daqui com 17, 18, 20 anos, ou 30 anos, e vão somente com o suporte da família para se manterem nesses países e estudarem. Principalmente o Paraguai, a Argentina, a Cuba, são um dos países que recebe a maioria dos jovens para estudar, principalmente medicina lá fora. Gostaria de saber qual o apoio internacionalmente que dá a esses jovens, focando também com o partido. Não entendeu? E, parabenizar, a questão do companheiro trouxe uma forma de governo neoliberalista para o discurso, que nós sabemos que essa forma de governo neoliberalista, ela tira os bens das empresas estatais e passa somente a privatizá-los, tirar totalmente o direito do governo trabalhar com as empresas estatais, que nós também somos totalmente contra a esse tipo e essa forma de governo neoliberalista. Mas o que eu amparo mais ao social, entendeu? É somente isso. A minha parcela de contribuição, quero parabenizar a fala de cada um de vocês, foi um prazer enorme saber que nós temos todo esse processo histórico, internacional, partidário, esquerdista e que defende a massa popular e que defende o povo internacional. Né? Obrigada. Obrigada, Viviane. O sorriso do Rio, depois o Gabriel do Rio Grande do Norte. Ô, gente, vocês obedeçam aqui o tempo, tá bom? Tá. Tem quanto tempo? Ah, beleza. Bom, primeiro que eu falo como um curioso, não sou nenhum especialista na área, mas como um grande curioso, vivo tentando ler e ver vídeos na internet acerca de cada uma das organizações de vocês. E muito me cativa, muito me impressiona, mas ao mesmo tempo, ainda mais pra quem vem da periferia do Rio de Janeiro, sou crescido na cidade de São Gonçalo, morando hoje na zona norte de Niterói, uma cidade do outro lado da Baía de Guanabara, tenho uma grande curiosidade de ver cada um dos métodos aplicados pelas juventudes presentes, sendo dialogado também com a nossa juventude das periferias, das nossas grandes cidades, também das comunidades ribeirinhas. E assim, a gente percebe que é no encontro que a gente consegue compreender quais são as causas, quais são as lutas que nos unificam. Por que a TV brasileira, por exemplo, nesse momento, que é momento de prévia nos Estados Unidos, ela dá um maior ênfase às prévias norte-americanas, do que propriamente é uma eleição que é crucial pro nosso continente, que é a eleição de Cioli na Argentina. Nesse momento é muito mais fácil a gente ter uma noção de como tá, obviamente de maneira deturpada, como sempre faz a nossa grande mídia, como tá às prévias do Partido Republicano na América do Norte, do que a eleição na Argentina. E eu acho que é hora da juventude do PT e fica como proposta a esse Congresso, fica como proposta também aos companheiros das demais organizações, da gente organizar um enorme, um enorme acampamento latino-americano pra gente debater o projeto entre nós do que é a pátria grande. Porque muito me encanta, e aí é citar uma organização, não em detrimento das demais, mas muito me encanta ver, por exemplo, a Câmpora da Argentina nos seus cânticos, nas suas músicas, nas suas grandes manifestações e demonstrações de força da juventude no rumo daquele país. E é óbvio, nós temos aqui um grande partido, mas também é necessário que a gente aprenda com cada uma dessas experiências pra levar a frente a esse projeto, porque a vitória de Cioli na Argentina, a vitória de Maduro, como foi na Venezuela, ela é vitória também do nosso povo, ela também é vitória do nosso projeto. Obrigada, Sorriso. Agora é o Gabriel, depois do Rio Grande do Norte, e depois é o Ramiro, do Rio Grande do Sul. Cooperada, boa tarde. Sou Gabriel, sou militante da ADS, atualmente na diretoria da UNE, na cadeira de universidades públicas. E queria apresentar um pouco outros elementos pro debate, acho que os companheiros e as companheiras que me antecederam fizeram ótimas intervenções, e queria parabenizar também a mesa, é fantástico ter companheiros e companheiras representantes de outros movimentos de esquerda latino-americana participando desse debate conosco no nosso congresso. Mas é central que nós tenhamos sempre em mente o quão importante e o quão grande é a responsabilidade da juventude do PT nesse processo. Existe um processo de desgaste de crise do neoliberalismo internacionalmente, e mais do que a crise do neoliberalismo internacional, é a crise também de um projeto de alternativa ao neoliberalismo que consiga fazer frente ao neoliberalismo no âmbito da geopolítica global. Nessa crise, nesse varco de um projeto alternativo viável de enfrentamento ao neoliberalismo, a América Latina é o que há de mais perigoso, o que tem o maior potencial de oferecer uma alternativa viável e que dialogue com os povos para fazer o enfrentamento ao neoliberalismo. Se dentro da América Latina há essa pólvora para explodir no combate ao neoliberalismo, dentro do Brasil, país com dimensões continentais como o nosso, com partido imenso como o nosso, a juventude do PT tem o papel de conduzir o partido para refletir sobre essa sua responsabilidade e apresentar junto aos outros movimentos de esquerda da América Latina uma alternativa para disputar a geopolítica global. Mas nesse sentido, com essa conclusão do quão perigosos somos, fica nítido que o neoliberalismo também e as grandes forças da geopolítica global não se esquecem nunca de nós. Fizeram intervenções na década de 60 e 70 de uma natureza para inviabilizar os nossos projetos populares. Hoje fazem intervenção também para inviabilizar os nossos projetos populares de outra natureza. Compram a mídia, fazem acordos com as direitas dos nossos países e conseguem muitas vezes, por causa das chagas dos nossos sistemas políticos, infiltrar são jazentes, inclusive dentro das nossas tentativas de governos populares. Nós temos inclusive agentes do imperialismo, do neoliberalismo, trabalhando de dentro das estruturas do Estado brasileiro hoje para inviabilizar o nosso projeto e derrotar o PT, derrotar as forças populares da América Latina. Então fazer essa compreensão do quão perigosos somos a América Latina no combate ao neoliberalismo é entender também que Levi e tantos outros e o Cunha com o seu conservadorismo são agentes da tentativa norte-americana e do grande capital financeiro internacional de inviabilizar um projeto popular para a América Latina. Por isso é central que nós encampemos também essa luta e essa luta que nós travamos aqui, ela é também responsável pelo fortalecimento da América Latina. Para finalizar, queria só destacar algo muito importante no debate dessa troca de experiências. O quão central é para nós, enquanto Brasil, refletir as experiências de reformas constitucionais que aconteceram nos outros países da América Latina. Só uma intervenção do povo na sua constituição consegue garantir os avanços mais profundos do nosso país e da América Latina. Por isso é central que nós não percamos de vista uma reforma, uma intervenção constituinte do nosso país para que a gente consiga avançar ainda mais no projeto democrático popular. É isso. Brasil, Cuba, América Central! A luta socialista é internacional! Brasil, Cuba, América Central! A luta socialista é internacional! Brasil, Cuba, América Latina. Bom, companheirada, aqui eu gostaria de contribuir, né, três pontos breves. O primeiro é, eu acho que o conteúdo dessa mesa, muito rico para o tempo que a gente teve aqui, eu acho que nós temos uma condição especial agora, no Fórum Social Mundial, agora em janeiro, de nós fazermos um encontro latino-americano das juventudes partidárias, da juventude do movimento social, um encontro que seja mais do que uma mesa, um encontro que seja talvez de mais de um dia para que a gente possa, enfim, elaborar, formular e debater de fato, né, sobre a questão internacional que é primordial para o nosso projeto, não só aqui no Brasil, na América Latina, mas no mundo. Segundo, acho que a gente tem que atentar para o fato que, no domingo nós temos eleições na Argentina, esse ano nós tivemos também na Guatemala, na Colômbia, no Haiti, ano passado tivemos no Brasil, ano que vem tem Peru, e assim nós vamos num processo em que nós temos cada vez mais de ter um intercâmbio de prática, não só de gestão, mas a gente está organizando caravanas da juventude PT para ajudar nas eleições dos companheiros e companheiras, fizemos isso no Uruguai, com o Tabaré, temos que fazer em outros países também, acho que a gente tem que olhar o calendário eleitoral na América Latina e dizer, ele é nosso, nós não temos eleição, nós temos no Brasil eleição a cada dois anos, mas nós, enquanto militantes sociais, temos eleição sempre que tiver em um país da América Latina os partidos progressistas e populares precisando do nosso apoio. E o terceiro ponto e último, acho, Mônica, que nós temos que debater dentro do nosso partido é que nós precisamos aprovar as eleições diretas para o parlamento do Mercosul no Brasil. Nós precisamos e temos que preparar a nossa juventude para disputar essas cadeiras. Eu quero ver várias e várias companheiras aqui em 2017, 2018, concorrendo e se elegendo para o parlamento do Mercosul. Só assim a gente vai, de fato, defender o nosso projeto de pátria grande. Obrigado. Boa tarde, companheirada. Meu nome é Mário, sou da Democracia Socialista do Estado do Ceará e compõe a mensagem ao partido. Muito já foi falado aqui justamente da conjuntura internacional. Apresentamos diversos fatores também do acesso, da ascensão de governos populares, socialistas, principalmente na América Latina. Mas é também importante a gente ver aí que o governo do PT também contribuiu com outras, diversas relações com outras partes do mundo. Como, por exemplo, eu sou de uma universidade internacional, que faz o debate da lusofonia afro-brasileira. Então, eu sou da Unilab, no interior do Ceará, que exatamente faz o contato com os países que falam português, principalmente com a África, que é o continente que mais é utilizado pelo capital financeiro, que mais é explorado e que, historicamente, a partir também do viés do colonizatório e de produção, de construção do desenvolvimento social, foi um dos que mais foi prejudicado. Então, é importante também a gente estar pensando como é que o Brasil faz essa relação de cooperação internacional, como é que está também esse viés dessa relação com a África, principalmente também com essa ascensão social e desenvolvimentista também que está acontecendo, ascensão também da disputa de África a partir dos territórios, a partir de novas análises de construção de Estado e de governos populares. Então, é importante também a parte dos trabalhadores estar cada vez mais debatendo novas cooperações internacionais com outros setores que foram historicamente excluídos, como é a África. Então, é isso. Espero que a juventude do PT também possa contribuir com esses avanços sociais, com o debate do internacionalismo. Anteriormente, fazíamos muito mais essa discussão. Cada vez mais a gente está limitando o debate, enraizando outras questões, mais do governismo, de outras questões que não são tão fundamentais para a construção de uma nova sociedade, que a gente acredita que a gente não vai mudar só o Brasil, não só a América Latina, como também o mundo. A última inscrita é a Andresa. Depois, a gente vai devolver a palavra para os nossos queridos companheiros da mesa. Boa noite, companheiras e companheiros. Meu nome é Andresa, sou da Juventude aqui do DF e da CNB. Bom, na verdade, primeiro dizer que eu fiquei muito emocionada quando a Mônica leu a carta dos companheiros da OJC, que passa esse sentimento de esperança e de solidariedade entre os jovens da América Latina, que a gente tanto precisa e que eu realmente precisava ouvir isso, me sentir mais confortável e mais confiante na luta dos jovens latinos-americanos. Bom, companheiros, na verdade, eu não sei se foi citado aqui na mesa, porque infelizmente não podia acompanhar todas as falas, mas eu queria falar de um tema muito atual e muito importante, que é a questão da imigração. A gente sabe da crise de refugiados que está acontecendo na Europa e a gente sabe que o Brasil tem recebido muitos imigrantes de diversos países da América Latina. São jovens em condição de extrema vulnerabilidade social, que vêm para cá para os subempregos, para os empregos precarizados, muitas vezes sem contrato de trabalho. No caso das jovens mulheres, pior ainda, são exploradas sexualmente, exploradas no mercado de trabalho. Então, na verdade, muito rapidamente, eu queria perguntar para os companheiros que estão representando... Os companheiros que estão representando os países aqui, como é, quais são as ações e como é a relação dos movimentos e organizações de juventude nesses países com relação aos jovens imigrantes, tanto que saem dos seus países, quanto jovens que chegam nos seus países. Quais são as ações desses movimentos e organizações com relação a esse problema que é real e que afeta diretamente a vida da nossa juventude. É isso, obrigada. Muito obrigada, Andressa. Então, agora eu vou fazer o caminho inverso. Vou passar para o Fernando Pacheco, para fazer as suas respostas e considerações finais. Depois a Joana, depois o Jägerli e, por último, o Tomás. Obrigado, Mônica. Vou ser muito breve, porque a gente sabe que a gente tem agora um momento que é sempre um momento mais traumático do Congresso do JPT, que é sair da mesa para o jantar, sair da mesa para o almoço. A gente sabe que tem muita fila, que está todo mundo ansioso. Bom, respondendo um pouco a Ianaia, que fez a pergunta mais direta para a Secretaria Nacional de Juventude, nós não temos nenhum levantamento específico da presença de jovens estudantes brasileiros no exterior atualizado. Existem alguns levantamentos antigos que não retratam a realidade atual e, em especial, algumas características especiais que se delinearam com alguns programas de mobilidade acadêmica do Brasil. Por quê? Desde o programa Ciências Sem Fronteiras, o número de estudantes brasileiros no exterior se multiplicou. E o Ciências Sem Fronteiras fez uma opção, que aí é uma das coisas que eu acho que é um ponto em que partido e governo talvez precisem conversar mais, que foi a opção de, primeiro, fazer um recorte nas ciências tecnológicas, médicas e mais especializadas, como o programa de intercâmbio, e de fazer intercâmbio entre universidades brasileiras e universidades do norte. sendo que nós temos instituições no sul, principalmente na América do Sul, acho que a Argentina é um excelente exemplo, mas existem inúmeros exemplos de qualidade, de instituições que podem receber estudantes brasileiros e um intercâmbio que ajuda no nosso processo de troca, de solidariedade e de aproximação de povos por meio do intercâmbio educacional. E eu acho que isso, numa segunda etapa do Ciências Sem Fronteiras, que é o que está sendo discutido atualmente no governo, é essencial que esse programa de educação reflita as opções de relações exteriores feitas pelo governo brasileiro e não seja simplesmente um programa para mandar jovens para o exterior para que eles voltem pensando como imperialistas dentro de nosso próprio país. Que aí é um grande risco de nosso governo investir em uma geração que depois vai se colocar contra o projeto que possibilitou o seu avanço em políticas educacionais. Nesse sentido, a SNJ, que é um órgão de articulação e diálogo, já começou a plantar uma pequena semente dentro das nossas possibilidades, que é durante a reunião especializada de juventude do Brasil, que foi sediada aqui em Brasília durante a presidência pró-têmpora e brasileira do Mercosul, nós colocamos como um dos eixos prioritários a mobilidade juvenil no nosso continente. Não só a mobilidade acadêmica, principalmente ela, mas também mobilidade de jovens para experiências de voluntariado, de intercâmbio cultural, que permita que a nossa juventude vivencie a integração continental para além do texto, para vivências mais reais e in loco. É isso. Muito obrigado. Dizer que foi, de novo, uma grande honra participar do evento do Congresso de Juventude do PT, que é um dos fóruns que eu mais respeito e que eu acho que é mais importante do nosso partido, como formulação, balanço e mobilização em torno do nosso projeto de país. Muito obrigada, Fernando. Gente, como o barulho está meio grande, tem a chuva. Tem uma zoada aqui do meu lado, viu, pessoal, aqui do lado direito. E os nossos companheiros vão falar e responder em espanhol. Vamos dar um tempinho na zoada aí e ouvir os companheiros, tá bom? Que a gente já está encerrando. Vou passar então para a Joana. Bom, em primeiro lugar, explicar um pouco o trabalho da Juventude, porque é uma organização global. Estamos presentes em mais de 130 países, com mais de 120 organizações, socialistas, socialdemócrata e laboristas. E contar que a Juventude trabalha a diferentes niveis. Um deles são os níveis dos comités. Temos comités americano, europeo, Asia-Pacífico, uma mesa redonda dos Balcanes. E dois espaços de encontro a nível global, que são o Congresso e o Consejo Mundial, que definem as políticas de acção da nossa organização. Além disso, temos cada dois ou três anos um grande festival que organizamos entre 2.000, 3.000, 4.000 jovens de todo o mundo, em diferentes lugares. Nossas oficinas também, mas as nossas atividades se movem em países onde temos organizações membros. A Juventude não somente são membros das organizações políticas, mas também os movimentos estudiantais que se declaram socialistas. E nesse nível, que sim é global e transversal, é no que trabalhamos, o que mencionava e perguntava a companheira, com os jovens estudiantes. São os movimentos estudiantais socialistas que existem nas universidades e que são membros da Juicy os encaram esse trabalho. E, bom, há um sinfín de informação que podem encontrar na página web sobre os documentos que temos, e também sobre a proposta que temos de educação, que é uma educação que não restringa, somente como ocorre em alguns países, proveer educação aos jovens de cada país, mas também alojar, transcender essas fronteiras e permitir que os jovens possam estudiar no país que querem, e promover essa integração que se dá através da educação também. Por último, mencionar que quero colocar a Argentina como exemplo tanto do acesso à universidade, como o acesso aos direitos dos migrantes, porque foi um tema recurrente entre as perguntas. No caso de Argentina, acho que é o mais visível da região em relação à recepção de estudantes de outros países. Eu tenho tocado estar na Universidade de Argentina e é um exemplo de como se pode receber estudantes de outros países, integrándolos ao sistema, sem exigirles demasiada educación, demasiada documentação. A Argentina, inclusive, não exige aos filhos ou aos jovens de pais que estão em situação ilegal, entre comillas, não necessariamente têm que ser legais para acceder à educação e essa é uma barreira que transcendiu e que é um exemplo, me parece, para a região. A nível dos migrantes, sei porque temos uma comunidade de paraguaios muito grande, que existem leis e direitos que protegen aos migrantes e que, no caso dos paraguaios na Argentina, estão completamente insertos dentro da sociedade e acho que são esse tipo de políticas que temos que promover. Outro exemplo que me vem à mente de integração regional em relação à educação é a Unila, que está em Foz, onde tenho companheiros e companheiras estudiando e parece que é um modelo que temos que acrescentar e replicar nos distintos países para promover essa integração de uma maneira mais forte e mais permanente entre os jovens de nossa patria. Nada mais agradecer, vou estar aqui até o domingo, assim que os que querem conversar sobre o que passa em Paraguai e em UCI, vou estar recorrendo e podemos seguir falando. Muito obrigada. Muito obrigada, Joana. Agora vou passar para o companheiro Jägerli, de Aliança País de Ecuador. Tiago, dois temas. Um, tu hablabas de fazer uma proposta ou um projeto, não é certo? Tu perguntaste sobre uma proposta ou um projeto que se poderia fazer. Que foi a tua pergunta. Sim, estamos. Bom, o momento que tu hablabas de Estados Unidos, Estados Unidos comienza a empoderarse dos países de Sudamérica. Que é o que passa? Em ano de 2002, em ano de 2002, Estados Unidos inyecta em Venezuela 5 milhões de dólares por meio das ONGs. Em ano de 2003, em mês de fevereiro e março. Para que se trate de dar o primeiro golpe de Estado em Venezuela, em 11 de abril de 2002. Que foi um total fracaso. Que foi um total fracaso. E aí, nós vemos como Estados Unidos da recursos, gastar dinheiro, a fim de que se produzcan estes golpes blandos, golpes blandos. O como se lo llama desde el ámbito del Medio Oriente, la revolución de colores. que são esses processos para que caissem os governos, e é o que está dando agora aqui na América Latina. Pasado o ano 2002, o 11 de abril, aos seis meses, Estados Unidos vê que se equivocam dando esses cinco milhões de dólares a as ONGs, e muda a estratégia. A os seis meses disso, começa a entregar, mapeando, ubicando as cabezas dos partidos políticos, eles dám o dinheiro a eles, para que eles comecen a evolucionar esses golpes blandos em cada um dos países. Estamos claros, muito claros, que Estados Unidos mete seu recurso econômico em toda a América Latina, a fim de que este cambio, e que entre o anillo novamente da direita, em toda a América Latina. Tem que estar bem claros nisso, oi? Muito obrigado, Jägerli. Agora o último, que é o nosso companheiro Tomás Otaviz. Obrigada, Mónica. Rapidamente, me imagino que estão todos cansados. Sólo observar algumas questões e responderlas à companheira de Ianna. Algumas das palavras dos companheiros quando falaram. Fronteras culturales, hai que romperlas. Hai que chegar a lograr hablar, ou melhor dicho, non hai que falar de fronteras. Ojalá en algum momento seja unha única frontera, e as fronteras sean o Pacífico e o Atlântico. Mas um ponto importante é, insisto nisso, hai que conocerse cada vez mais. Quantos de nós, quantos de vocês, conocen bem a política argentina? Seguramente poucos. Quantos argentinos conocen a política brasileira? Seguramente poucos. E o mesmo passa com outros países. Por iso eu creo que é importante, e hai que trabalhar nisso, e é um pouco o que venimos falando com os partidos, é por que não ter um espaço especial para estas questões? Desde o partido no PJ, com a Cámpora, queremos abrir um espaço que seja de debate, que seja um capítulo especial de Brasil, que tenhamos especialistas argentinos, jovens, em Brasil. Que tenhamos argentinos especialistas em Ecuador. E o mesmo deveriam fazer cada um dos partidos, porque vai ser muito mais fácil que conozcamos as realidades e os demais, vai ser muito mais fácil que conozcamos a cultura, conhecer como é a outra pessoa, não só o idioma, senão como é a sua forma de ser, entender as suas maneiras, as suas métodos, vai ser muito mais fácil. Ojalá seja assim. Também é importante, é verdade o do idioma, na Argentina há muito português, deveria ser obrigatório, e não o inglês como é. E depois me parece algo que também o falamos com os companheiros hoje, o tema das universidades. Acho que os jovens é importante, e todos os que estamos nas universidades, e podemos ter a oportunidade de fazer, devemos ter matérias obrigatórias, ou empezar como optativas, que sean de política latino-americana. Em ciencias políticas, em sociologia, em relações internacionais, em todas as carreiras afines, é obrigatório conhecer a política de nossa região. Rápidamente, um dos companheiros, assim encapé, não o vejo, o tema do Parlasur, importantíssimo. Paraguai foi o primeiro país em elegir diretamente. A Argentina o fez esta vez. Já temos o partido, todo o que é o espaço político nosso, temos 26 legisladores do Parlasur, entre uma lista única e listas dos estados. É um organismo que tendrán que ver vocês também que têm tempo até o ano 2020. O Parlasur é importantíssimo. Vão ter a oportunidade de elegir a as pessoas que estén no Congresso do Mercosur. Esas pessoas têm que ser, muitos de vocês têm que ser jovens, gente especialista na temática. Não deve ser, e isto é uma crítica também para o meu país, não devem ser pessoas que, como se quedaron sem cargo, lhe oferecer ser candidatos do Parlasur. Não, 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 não. Têm que ser gente que está construindo e trabalhando nesta temática. E tem que haver jovens. Por último, para contestar a companheira Yanai, o tema de direitos humanos é amplio, é largo, mas é uma política muito importante. É uma política que, poderia dizer, que, a pesar de tudo, está por cima das ideologias na Argentina. Obviamente, a direita o vê de costado, com meio ojo. Mas chegamos, nós temos que ter um nível por cima disso. Mas fomos por mais. Em 2003, Néstor Kirchner, o Congresso da Nación, deu nulidade a uma série de leis que defendiam a muitos dos dictadores, a muitos dos membros, a gente que foi membro, que foi parte desse processo e se trabalhou muito. Também é um papel fundamental, os jovens. Os jovens devem incentivar as políticas de direitos humanos. Hace uma semana, por sorte, temos recuperado a outro nieto mais. Apareceu um nieto 120. Como vocês sabem, que são os nietos? Os nietos desaparecidos. São pessoas de nossas edades, 28, 30, 32 anos, que se enteram hoje, com 32 anos, que não se chamam Tomás Otavis, se chamam Carlos Gómez, se chamam Juan Fernández, tinham uma identidade que era mentira, tinham sido expropiados por a ditadura militar e estavam vivendo muitas vezes com seus próprios expropiadores ou com gente da direita. Isso o fomos recuperando. São 400, vamos 120. É um trabalho que implica muito esforço de todos. E é importantíssimo algo sobre o tema de política de direitos humanos. Educación também, universidades, e educação. Nós pudimos mudar neste projeto nacional que começou Néstor e Cristina, na currícula, na universidade, mas abaixo também, nos secundários e nos primários, aos chicos de 4 anos, 5 anos, falamos de direitos humanos, falamos de que é um golpe militar e que aconteceu na Argentina. Assim que nada, muitas gracias, companheiros. Companheiros e companheiras, muchísimas gracias a Joana, Tomás, Geverly, Fernando, ah, que bom, pela participação que nos honrou muito como brasileiras e brasileiros e nós esperamos cada vez mais poder fazer novas atividades, novos intercâmbios, porque, minha alegria que sou secretária internacional do PT, aqueles que mais se interessam por política internacional dentre os militantes petistas, são justamente os jovens, são justamente vocês. Para mim, é alegria. Por isso, também contem com a gente na secretaria para incentivar. ...galo de nuestro congresso, para vocês e recuerdo de sua instância e muitíssimas graças e muito obrigado a todas e todas por terem participado tão ativamente nesse debate. Viva o PT! Viva a pátria grande! China! ... e o poder realiza a América na base toda a socialista.